Música Oi gente, é a hora que eu começo o vlog, né? Tipo, eu comecei em casa, comecei aqui, tudo bem Vocês estão me ouvindo? Não sei, vocês estão me ouvindo Eu tô aqui no CB Vlog, eu falei que vocês vinha E a hora que ele tá aqui, você tem o vlog também, né? Vão me achar agora, eu me lembro que eu faço A gente, ele é linda, ele tá linda Deixa eu ver, deixa eu ver Meu nome é Gina Cid, eu tenho um canal e eu tô meio espanhol e um em português Gina Cid, Gina Cid, português Chique, né? Eu sigo ela, faz muito tempo Fiquei mó emocionada no lugar até que eu te conhecê-la, né? Glória ao Glau É isso, gente Eu espero que tenha pra gravar Porque eu tô gravando pela primeira vez com a GoPro Eu não sei como é que tá isso, mas eu vou gravando pra vocês Se vocês estiverem assistindo esse vlog, tem um certo Você também Tchau 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 E teve a hora que eu esqueci de gravar, e a pessoa que, como sempre, já fica com dor de cabeça, tipo, e eu espero que esse vlog dê certo, mas é isso, se eu granhar, né, quem sabe um dia. Se inscreva no canal. E aí